E no segundo carnaval dos animados na cidade de Birité, do ladinho de Sarzedo, né? Birité e Sarzedo, estamos com a Cicred apoiando esse evento maravilhoso. Me fala um pouquinho da importância da Cicred estar junto com o empresário e junto com o povo. É claro que o Cicred não deixaria de fazer parte do apoio a essa festa linda, né? É o segundo carnaval realizado pelo Guilherme e a gente sempre apoia os eventos aqui na cidade que trazem benefício, que seja social, que seja econômico. O Cicred é muito parceiro nessa questão e é por isso que a gente está aqui hoje. E agora nós estamos aqui com o Guilherme Marra. Guilherme, eu quero parabenizar você, a toda a sua equipe, a equipe que eu trabalho também, a produção Marra, o segundo baile dos animados. É o segundo ano que eu faço o carnaval solidário. O nosso intuito desse carnaval é arrecadar fundos para as associações que defendem os animais abandonados da cidade de Ibirité e Sarzedo, em Minas Gerais. E vem relembrando, Ventura, os bailes antigos. É as machinhas, o samba de herredo, os carnavais de salões, que infelizmente essa nova geração não conhece. Só conhece o carnaval de rua. Então eu venho para resgatar essa cultura que faz parte do Brasil. E seja bem-vindo, Ventura, e aproveite. E quero agradecer a todos os patrocinadores, apoiadores, colaboradores e voluntários que defendem essa causa. Muito obrigado. Me fala um pouquinho as atrações. Ah, sim. Hoje vai ter a Corte Momesca do Carnaval 2024. O Rei Momo, a Rainha e a Princesa do Carnaval. E vai ter também uma escola de samba ao vivo, uma bateria de samba Som Brasil, que vai animar o pessoal. Obrigado a todos que acreditam no social, que acreditam nos trabalhos socioculturais. Obrigado, Ventura. O Ventura agora vai entrevistar a Larissa Protetora, uma das maiores protetoras de animais do Brasil. Que satisfação em falar com você, Larissa. Amanhã vai ser o nosso blocão. Vai ter muitos animais, então quem gosta da causa animal, vem, ainda dá tempo de curtir com a gente. Então tem um propósito lindo, vai ser um evento muito legal para toda a família, para a família multiespécie. Vai ter muitos animais, então quem gosta de curtir com a gente. Vai ter muitos animais, então quem gosta de curtir com a gente. E para mim é uma honra, uma satisfação imensa, primeiramente por estar carregando essa coroa maior e por estar aqui pela segunda vez no seu baile, esse baile que tem trazendo uma referência, uma credibilidade gigantesca. Aqui com você é uma honra imensa. Gratidão. E ano que vem de volta? Com certeza, estaremos aqui. Pode chamar. Obrigado. É com vocês e quem não vem, perdeu.